Agora a gente vai entrar um pouco nessas questões atuais que saíram esses dias. O Flamengo estava lá negociando com o lateral Zeca do Santos. Ele estava com um problema lá em litígio com o clube, questões de pagamentos e essa questão toda. A gente vai entrar agora na questão do outro assunto que é muito falado, principalmente em época de contratações, que é a questão do brocador, do Hernani, o dinheiro. Em setembro a FIFA parece que tinha dado um prazo para o Nasser pagar até o dia 28. Era 3 milhões, que era referente às duas primeiras parcelas, se não me engano, que dá um total de 11 milhões e 200 mil. E também tem uma segunda ação, que é referente à terceira parcela, que é 2 milhões de euros, cerca de 7 milhões e 500 mil. Como é que está essa situação? Quando o Flamengo vai receber? Por que eles não pagaram? Como é que está esse embrolho aí? Essa é uma questão curiosa. Volto a dizer, o reparamento jurídico, ele usualmente não veta. Uma negociação. A não ser que haja uma ilegalidade. Apenas alerta quanto aos riscos. E a área correspondente resolve seguir ou não os riscos. Quando há uma ilegalidade, não se faz. Ali houve a venda do atleta, o clube inadimpliu e o Flamengo iniciou o processo de cobrança da dívida normal. As duas primeiras parcelas já são objeto de execução. Que é essa ação da FIFA que eles tinham que pagar até dia 28. Exatamente. E a última parcela, como não estava vencida, quando foi ajuizada a primeira cobrança, ainda está em andamento. O clube devedor está opondo todas as dificuldades para pagar, sem ter nenhuma razão, sem apresentar argumentos jurídicos nenhum. Mas tem argumentos jurídicos? Não há argumentos jurídicos. O compra não paga. Então, o Flamengo está insistentemente buscando, além de receber o dinheiro, óbvio, uma punição desportiva. E agora, no final do ano, em dezembro, a FIFA determinou o pagamento sob pena de perda de pontos do campeonato que o clube está disputando. A gente acredita que até o meio do ano, agora, esse dinheiro, pelo menos, desse primeiro processo, ingresse nos cortes do clube. E o outro tem alguma previsão que há? O outro está seguindo o processo de cobrança. Até houve uma aproximação, por intermédio de um emissário do clube, para se fazer um acordo, o Flamengo desse um desconto. O clube foi, pelo menos, a manifestação jurídica que eu preparei, que nós preparamos, foi veementemente contra qualquer acordo em que o Flamengo não recebesse tudo o que lhe é devido nesse processo. Pode demorar, mas que o Flamengo vai receber, vai receber. Tudo, centavo por centavo, corrigido com juros e com as multas. Tudo. Entrando agora uma outra questão também, que é de um jogador, que é a questão do Guerreiro. Essa questão de onde ele está suspenso, não sei como é que é o envolvimento jurídico, há algum envolvimento jurídico do Flamengo? Isso, você poderia explicar um pouco. É um envolvimento total. Estou dizendo não em relação ao atleta com a FIFA. Isso aí é um problema pessoal. Mais do clube com o atleta. E o atleta contratou os advogados e se defendeu, eu acho que se defendeu muito bem. Por tudo que eu acompanhei, o atleta pode ter sido induzido a tomar um chá, pode ter sido uma contaminação mínima, mas uso de drogas jamais. Mas o Flamengo nada mais fez do que cumprir o contrato. Cumpre-se o contrato. Então hoje a situação dele, que ele teve a pena reduzida para seis meses, e o contrato que ele tem com o Flamengo vai estar correndo ainda. O contrato está suspenso, enquanto o contrato dele está suspenso. O contrato está suspenso. Enquanto o contrato estiver suspenso, não se recebe do clube. E assim, foi muito bem recebido por ele, porque é justo, porque está no contrato. Está no contrato dele? Está no contrato. E aí, vamos supor, quando ele voltar... Não, está no contrato, está na legislação. Ah, e quando ele voltar, então, porque assim, vamos botar, se não tiver esse recurso, ainda não tem data, parece que ele recorreu, ele voltaria em maio e teria mais três meses de contrato que iria até agosto. Então, como agora está suspenso pela legislação, vamos dizer, só começaria a contar o que faltava. Não. Não, continua normal. Então, ele teria mais três meses de contrato com o Flamengo. Exatamente. Se nada acontece, se não houver a renovação, o contrato, mais três meses. Agora, falar um pouquinho daquela questão da situação lá da Comembol. O Flamengo parece que hoje, parece que saiu uma notícia. Eu estava aqui embaixo, eu vi alguma coisa que parece que eles tinham marcado a data, que seria para quarta-feira. No caso, a gente está gravando no dia 9 de janeiro a entrevista, terça-feira. Como é que está essa situação? O Flamengo foi denunciado pela questão lá do hotel, pelos fogos no hotel, pela justiça. E também, lógico, pela confusão do Maracanã, que eu falei num vídeo, as pessoas me interpretaram errado. Eu falei que o Flamengo era responsável pelo que aconteceu, no sentido de, assim, explicar melhor. O Flamengo não era culpado, porque o Flamengo não fez, a instituição não fez nada para que aquilo ocorresse. Mas ele era responsável porque ele tem mando de jogo, tem responsabilidades com as autoridades, com a própria Comembol, como o Flamengo foi denunciado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, como é que está isso, como é que está a defesa. Saiu hoje, parece que vai ser quarta-feira, que foi marcada a audiência. Não sei, como é que está essa situação jurídica desse caso. Primeiro assim, Túlio, eu estava, eu fui aos dois jogos. Eu e vários outros vice-presidentes pagando do próprio bolso, como que se diga. Hotel, passagem, de modo que o que aconteceu lá e aqui é de se lamentar. Lá aconteceram fatos parecidos, eu diria em grau bastante inferior ao que aconteceu aqui, mas aconteceram fatos lá também. Hotel, sinalizadores, tudo isso aconteceu lá. Eu estava no hotel e fui acordado às duas da manhã com fogos e cantorias lá. Isso em nada é justifico o que aconteceu. O que aconteceu aqui foi uma selvageria que envergonha, não só, pelo menos a mim, envergonha como torcedor, mas também como cidadão. O Flamengo fez tudo, do ponto de ser jurídico, que era possível fazer para impedir o que aconteceu. O Flamengo encaminhou expedientes a todas as autoridades possíveis, informando o que estava acontecendo, o que estava sendo anunciado para acontecer, pedindo reforços. O Flamengo quase que triplicou o seu efetivo de segurança privada, dentro do estádio. E, ainda assim, aqueles problemas aconteceram, por um dos... da atitude de vândalos, que mancharam a imagem do Flamengo e mancharam a imagem do futebol brasileiro. O Flamengo foi denunciado, já apresentou a sua defesa escrita e pediu a possibilidade de uma audiência presencial e oral, que vai acontecer dia 10, amanhã. Nós estamos sabendo disso desde a virada do ano, desde antes da virada do ano, e tudo está programado. O Flamengo vai se fazer representar amanhã, nessa audiência, lá no Paraguai, para apresentar verbalmente a versão dos fatos e demonstrar pelos documentos que já foram apresentados que o Flamengo, apesar de manudante, o Flamengo não deu causa à confusão. O Flamengo fez tudo o que era possível fazer do projeto de prevenção, e, infelizmente, ainda assim, aquilo aconteceu. Eu, sinceramente, acredito numa absolvição ou numa punição bastante branda, o que incluiria advertência e, eventualmente, uma multa, tendo em vista os precedentes parecidos que a Comembol já julgou ao longo da sua história. Então, Moisés, vocês esperam, o jurídico do clube espera uma pena branda. Eu espero a absolvição. Saiu uma notícia na imprensa até sobre isso, que parece que a Comembol não tinha repassado um valor de a premiação que era R$ 400 mil. Isso procede? Porque algumas pessoas já ligaram que seria... Eu confesso que não tem essa informação comigo, eu não posso ser leviano. Isso envolve o departamento de futebol, o departamento financeiro... É, que essa é uma imprensa que o pessoal já ligou, ah, seguraram o dinheiro porque vai ser o dinheiro da multa... Eu não tenho essa informação. E aí o Flamengo vai, então, para o Paraguai, a ação é lá, no caso. Vai hoje. Hoje. E uma outra questão. A questão do hotel aqui, por exemplo, que aconteceu com... Lógico, aquela briga foi lamentável ali na frente e tal. E o que ocorreu lá, tipo, os fogos, isso sempre ocorre em diversos jogos, não só com o Flamengo, mas aconteceu com o Botafogo também, nessa edição do Contadores, Grêmio. O próprio Flamengo, lá no jogo de Ida. É, o jogo de Ida. Ele foi acordado às duas e meia da manhã. E o que aconteceu? Essa denúncia que foi para a Comembol foi o próprio Independente que pegou e denunciou? Não. Não foi? Foi a própria Comembol? A Comembol instaurou, o Independente fez o ofício e tal, mas a denúncia... A denúncia mesmo... Ela vem da própria... E o que você acha que, assim, o Flamengo vai disputar uma Libertadores, com certeza pode estar sujeito também... Não estou dizendo de represária, como ela pode ser o quê, mas essa cultura, né, de os caras ir lá para o hotel, você acha que, depois do que aconteceu, o clube hoje teria uma outra atitude, se for tratado de, vamos dizer assim, uma forma ríspida, no outro país? Veja, o Flamengo não... Os torcedores do Flamengo foram lá protestar na frente do hotel, nada envolveu a diretoria do clube, o clube não tinha conhecimento do que isso aconteceria em relação ao hotel, não tinha conhecimento do que aconteceria, e muito menos a dimensão daqueles fatos. Então, como o Flamengo não tem relação alguma com as suas torcidas organizadas, do ponto de vista negocial, de ingresso e de organização de eventos, o Flamengo não tem nada. Acho que cada um sabe o que faz da sua vida. Esse evento pode vir a prejudicar o Flamengo, pode vir a prejudicar o clube de regatas do Flamengo, o que é lamentável. Agora a gente está entrando em uma das maiores discussões, vamos dizer assim, que isso virou pauta até política aqui dentro, mas essa é uma discussão também do futebol, que aquela questão do André Santos, que jogou contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2013, da delega o quadro do título de 2013, Flamengo e Cruzeiro, e se fosse falado até o pessoal da Chapa Verde, que era uma chapa oposta do Bandeira, de que aquilo foi uma autorização do jurídico que partiu. Queria que você explicasse a situação, se o André Santos tinha condições, quem partiu a autorização, se o jurídico entra numa questão dessa, tipo de autorizar um atleta, por exemplo, para entrar em campo. Assim, primeiro, essa é uma questão, eu diria para você e para os seus ouvintes, Túlio, que é uma... para os seus espectadores aí, que vão assistir, que estão assistindo, esse talvez tenha sido o processo mais tormentoso do meu período aqui à frente da gestão do Flamengo. Tormentoso, porque envolvia direito, mas envolvia paixão também, envolvia um sentimento, um sentimento meu como trecedor, meu como responsável pelo juízo do clube. E eu começo dizendo a você, e assim, envolvia uma outra pessoa, porque eu tinha e tenho um respeito, que é o Valim, que é... Que era o vice-presidente de futebol. O vice-presidente, foi quem me trouxe para o Flamengo, eu vim fazer parte da gestão por intermédio do Valim, e o Valim, na época, era o vice-presidente de futebol. E assim, eu fico muito confortável de tratar desse assunto, porque eu tratei, na época da campanha, muito a contra gosto, para dizer o seguinte, o jurídico não escala nenhum atleta. O jurídico de um clube escala, até. No máximo, pode apontar se há ou não algum problema. E o caso do atleta André Santos, havia uma dúvida levantada pelo departamento de futebol, e essa dúvida foi dirimida junto a um dos advogados que compõem o corpo jurídico do clube. E expostos os riscos e a posição desse advogado. A partir de então, esse atleta foi escalado. Eu digo a ti que a mim nunca chegou, como o vice-presidente do clube, qualquer questionamento em relação ao André Santos. Nunca chegou. Tampouco ao Bernardo. Enfim, essa foi uma discussão que se deu numa Seara menor. Eu diria que até... Eu não acredito que isso tenha chegado ao Valim, porque eu estava com o Valim durante... toda a madrugada que antecedeu ao jogo, por uma questão triste, porque a senhora... a senhora mãe... a senhora mãe do Valim faleceu na véspera desse jogo, e ela tinha que... ele queria cremar a mãe, e eu passei a madrugada inteira com ele, com o irmão dele, no plantão judiciário do fórum, para liberar o corpo da mãe do Valim para a cremação. Eu saí do tribunal mais ou menos quatro horas da manhã, o julgamento aconteceu naquela noite, e eu me lembro de chegar em casa no sábado, o jogo foi num sábado, eu cheguei em casa, dormi até o meio do dia, tomei um banho, fui para o velório, saí do velório, peguei minha família e fui para o jogo, cheguei no jogo, já tinha dez minutos de jogo. Então, a mim nunca chegou a essa informação de qualquer discussão, mas o fato é que houve um debate acerca da condição de jogo dele pelo departamento de futebol e pelo departamento jurídico. E a conclusão, a partir dos riscos expostos pelo departamento jurídico, de alguma conclusão, foi por escalar o atleta, algo que era completamente desnecessário, vários atletas não jogaram, não é que foi? O goleiro não jogou, o César jogou naquele jogo, o goleiro jogou, o César agarrou muito bem aquele jogo, mas acabou, acabou acontecendo. Eu digo a Chico o seguinte, do ponto de vista jurídico, eu não tenho ainda dúvidas de que o Flamengo não se equivocou, do ponto de vista jurídico. Ah, Flávio, escalaria hoje? Óbvio que não escalaria, se fosse eu que se ia dar dúvida, eu não escalaria, mas, ou melhor, não opinaria favoravelmente a um risco de escalar, mas o Flamengo provou. E eu me recordo que me envolvi tanto nesse julgamento, que não é muito feitinho, do vice-presidente hoje do Flamengo, as áreas profissionais cuidam, que eu participando de uma reunião, o Flamengo se embasava no normativo que regulamentava o código e as normas que cuidavam de aspectos semelhantes nas Copas do Mundo, uma norma da FIFA, e o Flamengo, se há de se recordar, eu trouxe um árbitro do Cás que redigiu o documento. redigiu o documento. Então, o clube estava sendo punido com base daquele documento. Eu vou trazer quem redigiu o documento para dizer como é que se interpreta esse documento. E o cidadão veio de lá, nem lembro o nome dele mais, mas ele veio e disse que o Flamengo não errou. O Flamengo não errou. mas enfim, um caso tormentoso que teve um final para muitos felizes, eu digo muito infeliz para o final desse julgamento, não é porque o Flamengo não foi rebaixado e para mim o final foi infeliz, o final foi infeliz, um equívoco, e infeliz porque o Flamengo perdeu a ação. O Flamengo tinha que ganhar aquele processo. E fez de tudo para ganhar o processo, provou por A mais B que estava certo. Essa situação foi porque ele tinha sido advertido na Copa do Brasil, não foi isso? Ele tinha sido expulso na Copa do Brasil, não jogou o primeiro jogo da suspensão automática no primeiro jogo do brasileiro, se não me engano foi do clube do Nordeste, Bahia, Vitória, não me lembro bem, mas foi Vitória. E como ele não foi punido com dois jogos, foi punido apenas com um jogo, tendo cumprido a suspensão automática na competição nacional equivalente, ainda em curso, teria cumprido a sua pena. Quando muito teria que cumprir ela na Copa do Brasil do ano seguinte. É uma discussão jurídica, hoje isso está evidente, porque se polarizou a época, mas o fato é que eu ainda estou convencido de que o Flamengo não errou do ponto de vista jurídico ali. E hoje juridicamente não tem mais nada que se possa fazer? Nada, zero. Zero, não pode. Zero, zero. Saiu uma matéria, eu tinha até fechado a minha pauta já, sobre a questão de divergência no valor da rescisão do Rueda. Parece que o clube tem uma... diz que é um valor de 700 mil. Não há divergência nenhuma. Não há divergência alguma. Não sei se você viu essa matéria que saiu na imprensa. Não há divergência alguma. A multa prevista em contrato será paga em sua integralidade. E como é que funciona isso? Ele vem e fala eu não estou mais aqui no clube, assina a rescisão e depois paga ou espera pagar para aquilo ter validade de documento? Não, não. Por lei tem um prazo para o pagamento daquela multa. O Túlio, olha só, essa situação toda ela está muito latente ela está acontecendo de ontem para hoje mas eu digo a você o seguinte a melhor forma de se encerrar uma relação jurídica aconteceu. Os clubes cansam de demitir treinadores após uma derrota no vestiaio vai lá e paga multa. O treinador chegou aqui e informou olha, eu tenho uma proposta e não quero continuar. vou fazer o que? Quero pagar a multa do contrato. Paga-se a multa e ele está liberado. Ah, questionamento do ponto de vista de ético se deveria ter comunicado antes, se não deveria se comunicou se não comunicou isso é uma outra história. Estou falando do encerramento do contrato aconteceu da forma como tem que acontecer. Eu não quero mais ficar porque eu vou trabalhar em outro lugar. Eu tenho um contrato vigente tenho uma multa eu vou pagar a multa. Ótimo, acabou. Agora para a gente terminar qual a maior meta de 2018 e aí já vou emendando deixar isso para uma outra pergunta a gente está em período vamos entrar no período eleitoral e claro que isso aí vamos dizer a gente não sabe como é que vai ser quem vai ser candidato como é que vai se formar esse cenário e isso implica claro na continuidade do trabalho que está sendo feito no seu trabalho na equipe toda botando uma hipótese eu considerando de que a situação hoje vai colocar algum candidato porque o Bandeira não pode ser candidato novamente de que aí daria a noção de continuidade vamos botar aqui se de repente esse candidato perder você permaneceria no clube como é que é a sua visão nessa questão nesse âmbito político aí que é muito vamos dizer espioso no Flamengo e aí para a gente não esquecer a sua meta jurídica para 2018 é a gente já estabeleceu as metas as metas do departamento jurídico por esse ano como fazemos desde que chegamos aqui assim Túlio eu tenho muito orgulho de dizer que ao longo desses cinco anos passados eu me esforcei para organizar juridicamente o clube juridicamente o clube eu posso dizer e garantir que o clube hoje está juridicamente organizado então a minha maior meta para esse ano seria seguir aprofundar essa organização e a gente está fazendo a gente acabou de adquirir agora um novo sistema de gestão jurídica de processo que vai permitir não tinha nenhum sistema quando eu cheguei a gente adquiriu um sistema bastante embrionário e agora adquirimos um melhor vai possibilitar que o clube gerencie melhor não só os processos que ainda tem que não são muitos eu lembro e eu menciono aqui no relatório que eu encaminhei os sócios no dia de hoje eu vou passar as suas mãos o Flamengo hoje tem cerca de 60 ações trabalhistas apenas eram mais de 500 quando a gente assumiu e a gente consegue manter nos últimos três anos um ingresso de ações novas inferior a 20 ano passado foram 16 ações apenas apenas 16 ações perdão 25 ações em 2017 o que é muito baixo perto do que nós tínhamos mas nós temos ações cíveis ainda em curso ações tributárias é importante que o departamento tenha uma gestão desses processos e mantendo o departamento organizado eu já atinjo uma meta pessoal porque é o último ano da gestão e o meu sucessor ganhando quem tiver que ganhar encontrará um jurídico organizado podendo seguir o trabalho acredito eu que está sendo feito no Flamengo temos outras metas de recuperação de crédito de ações as usadas pelo clube para recuperar crédito frutos de implemento de fornecedores a ação do Hernani a questão do título 87 enfim algumas metas jurídicas muito específicas que talvez não interesse ao seu ao seu público do ponto de vista do juridiquês mas falando de um panorama eleitoral eu acho que que não há eu procuro eu tenho essa crença que não há mais espaço para um retrocesso não há não há espaço para gestão que não seja profissional pode-se não concordar com esse modelo de gestão mas certamente o profissionalismo deverá seguir ganha a chapa verde ganha a chapa azul ganha a chapa de qualquer outra cor eu espero que o novo presidente do Flamengo tenha o compromisso de manter uma política profissional de gestão das áreas do clube porque eu acho que o trabalho de pavimentação o trabalho de saneamento foi feito com muito esforço com muito esforço do presidente Eduardo Bradeira de Mello da equipe que ele montou e vamos ser justos da equipe do primeiro mandato onde tinha membros da atual chapa azul e da equipe e onde tinha membros da chapa verde eu lembro do Tostes uma atuação fundamental na área financeira do clube tinha o Paulo Dutra que era o diretor financeiro que agora saiu para uma proposta melhor financeiramente para ele trabalho então assim e falando dessas duas dessa polarização que você mencionou o Saba Jus o Saba Ver que eu não quero aqui ficar mas é uma dissidência da gestão que venceu a eleição em 2013 eu não tenho dúvida que vencendo uma ou vencendo outra o caminho será muito parecido do ponto de vista de profissionalismo eu posso ter uma nuance ou outra nomes obviamente novos surgirão eu digo a você que entrei para ajudar o Flamengo num momento em que talvez não devesse por questões pessoais na época mas penso que ajudei o Flamengo e vou estar sempre disponível para ajudar o Flamengo se não for como vice-presidente como membro do conselho deliberativo membro do conselho outros do clube ou simplesmente como um apoiador eu acho que o rubro negro de verdade ele apoia de alguma forma mais humilde apoia o time gritando na arquibancada os menos humildes apoiam financeiramente e também incentivando o time na arquibancada aquele que critica está de alguma forma apoiando com críticas constitutivas e sérias obviamente apoiando uma gestão democrática do clube então acho que o Flamengo está no caminho certo eu acho que é preciso que tenha continuidade eu digo que sou fiel ao presidente Eduardo Bandeira de Mello porque ele é fiel ao que tratou comigo quando assumi a vice-presidência ele escuta o departamento jurídico e sempre que o departamento jurídico pondera com fundamentos ele segue a orientação jurídica que eu aqui traço não há por que eu ter descontentamento com ele e tampouco com os meus colegas de gestão que compõe a chapa azul do clube eu quero te agradecer demais uma honra para mim de coração mesmo fazendo essa entrevista quando eu vou entrevistar o Pracobin que eu fico ali olhando os números tentando entender isso para mim é muito bom porque eu sempre venho aprendendo então é mais uma forma também de aprender um pouco sobre o clube como você falou muitas vezes as pessoas não se importam esses pormenores que a gente não vê porque a gente se preocupa mais com a bola no campo bola na quadra e essa coisa toda mas eu particularmente o Túlio acho o trabalho do jurídico se a gente estivesse no campo a atuação que vocês tiveram no jurídico a gente tinha ganho muito mais títulos e claro que são coisas diferentes mas eu consigo separar isso na hora de fazer uma crítica no futebol e não criticar o jurídico o jurídico não joga bola não contrata faz outras coisas e eu consigo reconhecer isso como rubro negro como sócio do clube como membro do conselho deliberativo do clube e parabenizar aproveitar para parabenizar o seu trabalho eu estava fazendo a pesquisa e como dá orgulho hoje você olhar o Flamengo se é o doato trabalhista fazendo uma cerimônia no TRT que bacana e uma série de questões que vem sendo resolvidas claro que questionamento as pessoas vão fazer ainda mais quando chegar para o processo eleitoral isso volta e como você falou as críticas construtivas são importantes debates também são importantes então assim eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade por esse papo aqui comigo eu espero que o pessoal também goste e eu tenho certeza que vão gostar porque tem assuntos que todo mundo já discute muitas vezes até sem saber como eu também como eu falei eu tenho a honestidade de falar que eu não sei não manjo muito disso e eu sempre termino essa entrevista pedindo que o entrevistado deixe um recado para a Nação Rubro Negra pedindo para o pessoal e se inscrever aqui no canal comentar se tiver dúvidas e de repente se o Flávio puder depois eu posso trazer para ele se tiver alguma coisa que a gente não debateu aqui e de repente se eu puder de alguma forma vou tentar manter disponível e o pessoal acessar o relatório eu vou te entregar agora o relatório para o pessoal olhar também então agora a bola está contigo para a gente encerrar eu agradeço mais uma vez a oportunidade eu volto a dizer eu jamais nesses 5 anos não dei entrevistas a blog a coletiva ou qualquer outra coisa exclusiva mas admiro o seu trabalho eu acho que é um trabalho isento e colabora você colabora com a gestão do Flamengo quando você expõe problemas e o trabalho que vem sendo realizado aos seus telespectadores e ouvintes eu a mensagem que eu deixaria para os torcedores do Flamengo para esse ano de 2018 é que acreditem acreditem que o trabalho que foi feito ao longo dos 5 anos foi um trabalho sério sofrido muito sofrido por parte da diretoria e acredito por parte dos torcedores também que tiveram que conviver com um período bastante escasso de de atletas de renome no elenco mas acreditem que o que está sendo feito é o melhor para o Flamengo e que se não colhemos ainda frutos muito grandes ou expressivos com vitórias por esse trabalho certamente essas vitórias virão e eu espero do fundo do meu coração não só como vice-presidente mas como torcedor que elas venham nesse ano de 2018 as derrotas são doídas sofridas mas eu jamais vou exercer a minha função como vice-presidente do Flamengo embalado por vitórias momentâneas ou por derrotas momentâneas eu vou te dar um exemplo nós perdemos a final da Sul-Americana aqui num dia no dia seguinte nove horas da manhã eu tinha uma reunião no Flamengo e eu saí do Maracanã bastante irritado bastante decepcionado eu queria utilizar uma expressão mais chula aqui mas no dia seguinte eu tinha que tratar de um assunto super sério eu não podia me envolver emocionalmente com aquele assunto que estavam tratando nessa mesa de reunião inclusive então eu acho que é isso que faz com que o Flamengo isso que me dá certeza de que o Flamengo está no caminho certo eu vejo todos tratando o clube com profissionalismo na hora que tem que ser frio para tratar com profissionalismo e com paixão na hora que a paixão tem que aflorar e essa hora maior é no estádio então acreditem no Flamengo se possível sejam sócios do Flamengo sócios torcedores e venham participar do debate do dia a dia do clube sendo sócio do clube porque só assim o Flamengo será mais democrático e mais inteiro para os seus sócios acho que teremos um ano de bastante êxito nesse ano de 2008 no clube como um todo mas se Deus quiser no futebol em especial zico de osso do clube do clube do clube Obrigado.